O B9 O B9 O DJ AG Que tá me atravessando Novinha vai Senta na big brand vai Tenta na 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 big brand DJ WG Que tá me atravessando O B9 Parece no cashier O B9 O B9 O B9 O B9 O B9 Minha caceta, nunca vão do smoking, basta minha caceta Nunca vão, no fundo, me vão da fita Um dedo, 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 nunca vão do caceta Minha caceta Ela trava a buceta da pontu da pica A pontu da pontu da pica Ela trava a buceta, a pontu da pica Travamos, travamos, travamos Travamos, travamos, travamos tomara 1 levanta a mão você gosta de um filho e venham um filho está um filho O que é isso? O que é isso? O que é isso?